Mas o amor era mais forte que a decepção Eu traí essa mina, mas consegui o perdão Mas o amor era mais forte que a decepção Eu traí essa mina, mas consegui o perdão Tu sabe que eu te amo e tua pegada me excita Vai de novo, tá? É a última vez, eu vejo você Bota bem gostoso que eu esqueço que foi da vida Bota bem gostoso que eu esqueço que foi da vida Bota bem gostoso que eu esqueço que foi da vida Bota bem gostoso, bota, bota bem gostoso Bota, bota bem gostoso que eu esqueço que foi da vida Mas o amor era mais forte que a decepção Eu traí essa mina, mas consegui o perdão Eu vou tacar, vou tacar forte dentro do bocetão De novo, vou tacar no teu bocetão Viva pra cá, vou tacar forte dentro do bocetão Viva pra cá, vou tacar forte dentro do bocetão Viva pra cá, vou tacar forte dentro do bocetão De novo, vou tacar no teu bocetão Bota bem gostoso que eu esqueço que foi traída Bota bem gostoso que eu esqueço que foi traída Bota bem gostoso que eu esqueço que foi traída Bota bem gostoso que eu esqueço que foi traída Bota bem gostoso que eu esqueço que foi traída Bota bem gostoso, bota, bota bem gostoso Bota, bota bem gostoso que eu esqueço que foi traída Mas o amor era mais forte que a decepção Eu traí essa mina, mas consegui o perdão Eu vou tacar forte dentro do bocetão Viva pra cá, vou tacar forte dentro do bocetão Viva pra cá, vou tacar forte dentro do bocetão Viva pra cá, vou tacar forte dentro do bocetão Bota a água, deu mais um Bota bem gostoso que eu esqueço que foi traída Bota bem gostoso que eu esqueço que foi traída Pega, 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 pega na minha vida Bota bem gostoso que eu esqueço que foi traída Pega, 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 pega Quem já não sabe o que vai comprar do meu pedacelo Descejo, já é pedacito Mou mou quadou matela Mou 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 quadou matela Mou mou quadou matela